ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Minissérie, o público houve prefeito eleito de Maraã, preso acusado de envolvimento na morte de prefeito assassinado em fevereiro. Na Câmara, vereadores deixam para a última hora votação de projetos. Na Assembleia, a escolha do novo presidente da casa é marcada por muita discussão. Mãe presa por simular sequestro do próprio filho pode perder a guarda do menino. E ainda, vendas de televisores neste fim de ano não são suficientes para melhorar os lucros no setor. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. O Ministério Público ouviu hoje pela manhã o prefeito eleito de Maraã, Magno Praiano Moraes. Ele foi preso ontem e acusado de envolvimento na morte do prefeito Cícero Lopes, assassinado em fevereiro deste ano. O depoimento foi na sede do Ministério Público do Estado, mas o prefeito eleito, Magno Praiano Moraes, do PMDB, que chegou ontem no fim da tarde a Manaus, passou por exame de corpo de delito no ML e está preso no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Para o Ministério Público, ele está envolvido na morte do prefeito Cícero Lopes, do PROS, assassinado em fevereiro deste ano. As informações que nós tínhamos de que a presença do prefeito Magno Moraes na prefeitura estava causando constrangimento às eventuais testemunhas e até mesmo intimidação para que elas não pudessem colaborar nas investigações. Mas existem fortes motivos e fortes razões para que nós possamos então dar continuidade nas investigações com o acusado preso. Outras três pessoas já haviam sido presas pelo mesmo crime. O atirador ainda é procurado pela polícia. O policiamento foi reforçado em Maraã. Maraã não tem aeroporto, então o único avião lá seria justamente o hidroavião. Já está autorizado pelo governo do estado, se necessário for, levar uma tropa do choque para lá. O presidente da Câmara certamente vai assumir e continuar a vida normal na cidade, efetuando os pagamentos dos servidores, enfim, daquelas pessoas que não tem culpa em absoluto de tudo isso que está acontecendo. Tudo está funcionando normalmente. A polícia ainda investiga o envolvimento de outras pessoas no município. E no início da tarde de hoje, dois homens armados entraram em uma loja de telefonia celular na Avenida de João Batista, zona centro-sul de Manaus. Assustados, os funcionários se esconderam no depósito da loja e um deles conseguiu avisar a polícia. Os bandidos foram rendidos e levados ao 22º Distrito de Polícia. O governo federal criou duas novas taxas que devem ajudar a superintendência da Zona Franca de Manaus a arrecadar tributos com mais segurança. A medida começa a valer em março do ano que vem. As novas taxas são de controle de incentivos fiscais e de serviço, que vão substituir a TSA, Taxa de Serviço Administrativo. A medida vai oferecer um preço de tributo mais justo para grandes e pequenas empresas. É uma nova sistemática que é sobre o pedido de licenciamento de importação e sobre o registro de protocolo de ingresso de mercadoria. Então é sobre quantidade e valor de item adicionado. A substituição da taxa deve gerar uma economia para as empresas legalizadas na Zona Franca de Manaus. Para se ter uma ideia, em uma nota fiscal de R$ 500 mil com três itens, o valor do tributo seria de R$ 15 mil na cobrança anterior. Agora, com as novas taxas, o valor vai ser de R$ 290. Apesar de reduzir o custo à arrecadação da SUFRAMA, a cobrança vai ser mais segura. O valor da TECIF é de R$ 200 para empresas que importam mercadorias estrangeiras. Já a taxa de serviços, o valor pode variar R$ 42 para atualização de cadastro na autarquia, R$ 140 para cadastro e pode chegar a R$ 533 em casos de transporte de mercadorias variadas em um único contêiner. Essa cobrança serve para pessoas físicas e jurídicas. A novidade é que o microempreendedor individual vai ser isento da cobrança. Da eficácia da medida provisória R$ 757, o microempreendedor individual também está incluído no rol de isenções da TECIF e da TS. Então, eles não vão pagar essas taxas. A medida deve começar a valer em março. Deve passar por uma comissão de deputados e senadores, depois encaminhada para votação na Câmara e no Senado. E os vereadores aqui de Manaus deixaram para a última hora a votação dos projetos. Agora só deve terminar amanhã. Outro assunto que repercutiu hoje na casa foi a eleição da nova mesa diretora. Era para ser o último dia de trabalho deste ano. Mas os vereadores aqui de Manaus deixaram para a última hora a votação dos projetos que ainda tramitavam na casa. Por isso, os parlamentares vão trabalhar até esta sexta-feira. O presidente da casa, Wilker Barreto, abriu duas sessões extraordinárias. Se nós não concluímos os projetos dos vereadores que não conseguiram se reeleger, eles automaticamente são arquivados. Então, para não ter prejuízo para essa legislatura, nós estamos aí com um coro bastante satisfatório. 33 vereadores. Vamos fazer mais uma extraordinária amanhã novamente e vamos zerar a pauta da Câmara. Sem ficar um só projeto a ser apreciado. A votação termina amanhã. Até a tarde de hoje, 16 projetos de lei já tinham sido votados pelos 33 vereadores que compareceram na casa. Um dos aprovados foi o projeto Domicílio Tributário Eletrônico, de autoria do vereador Elias Emanuel, que prevê os pagamentos de tributos da Secretaria de Finanças pela internet. Hoje, o empresário, para dar entrada num processo, para ver processos que ele tem de interesse tramitando na prefeitura, ele tem que procurar a CEMEF e as várias outras secretarias. Com esse domicílio tributário eletrônico, ele vai poder fazer tudo isso do próprio escritório dele. Na última quarta-feira, os vereadores já tinham aprovado a lei orçamentária para 2017, num valor de 4 bilhões e 100 milhões de reais. 136 emendas foram aprovadas. A maioria das emendas aprovadas é para recuperação de quadras esportivas e academias ao ar livre. Além da votação dos projetos de última hora, outro assunto que repercutiu aqui na Câmara foi sobre quem vai assumir a presidência da casa pelos próximos quatro anos. E ao que tudo indica, o atual presidente, o vereador Wilker Barreto, deve ser reeleito. Pelo menos essa é a posição dos vereadores da oposição e da base aliada ao prefeito Arthur Neto. Embora tenha sido opositor a ele na eleição passada e seja opositor ao prefeito, eu entendo que o presidente Wilker elaborou um bom serviço para a Câmara Municipal de Manaus. Nós achamos já ter uma base que pode comportar mais de 35 vereadores e há uma conversa nessa nova base do prefeito e naturalmente o nome do atual presidente, vereador Wilker Barreto, desponta como preferencial na disputa à cadeira de presidente na próxima legislatura. Já sobre as mudanças no secretariado, os vereadores ainda fazem mistério. O prefeito Arthur Neto já acenou que deve mexer, mas não revelou se vai convidar algum parlamentar. O radialista Marcos Santos deve assumir a Secretaria de Comunicação. O secretariado, o time que o prefeito Arthur deva montar é de exclusiva nomeação dele, portanto ele deve estar, e eu sei que está bem à vontade, para montar um novo time ou manter aqueles que ele achar interessante manter. Hoje ainda foi inaugurado mais um plenário na Câmara de Manaus. O novo espaço vai receber as audiências públicas e outras reuniões do Executivo Municipal. Já na Assembleia, o último dia de trabalho antes do recesso parlamentar foi marcado pela eleição do novo presidente da Casa. A sessão foi aberta às três da tarde pelo deputado Serafim Corrêa, do PSB, que é o parlamentar de mais idade na Casa. Ele anunciou os candidatos à presidência da Assembleia Legislativa para o próximo bienio. José Ricardo, do PT, Bosco Saraiva, do PSDB e Davi Almeida, do PSD. Eles discursaram e logo em seguida começaram as votações. Com 17 votos, o deputado Davi Almeida foi eleito presidente da ALEAM. Presidente eleito da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Davi Almeida, do PSD, atua aqui na ALEAM há 10 anos. Já ocupou os cargos de secretário, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi vice-líder do governo e hoje é líder do governo aqui na Assembleia. Logo após a posse, ele falou das prioridades para o próximo bienio. Buscar como presidente da Casa o cumprimento das emendas parlamentares, mais de 120 milhões, a interiorização desses recursos, a valorização do servidor desta Casa, a melhoria salarial, um salário que nós precisamos melhorar dos servidores. Nós precisamos também otimizar a rádio e TVA, torná-la mais acessível à população. Os deputados Bosco Saraiva e José Ricardo, que também disputaram a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, tiveram dois votos cada. Sidney Leite e Wanderlei Dallas votaram em branco. O primeiro vice-presidente eleito é o deputado Abdala Frasti, do PTN, com 14 votos. Ele disputou com Alessandra Campelo, que teve nove votos. O secretário-geral eleito é o deputado Sabá Reis, do PR, com 15 votos. Luiz Castro, que disputava a vaga com ele, teve oito votos. O segundo vice-presidente é o deputado Belarmino Lins, do PROS. O terceiro vice é Josué Neto, do PSD. O primeiro secretário é o deputado Platini Soares, do DEM. O segundo secretário é Ricardo Nicolau, do PSD. E o ouvidor-corregedor eleito é o deputado Carlos Alberto, do PRB. A nova mesa diretora assume no dia 1º de fevereiro de 2017. E a Justiça Estadual concluiu na tarde desta quinta-feira a fase de audiências de instrução do processo sobre a Operação Cauchy, que apura um suposto esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em licitações na prefeitura de Iranduba. As audiências começaram há uma semana e foram ouvidas 93 pessoas. Foram mais de 100 horas de depoimento. O processo só fica pronto para julgamento depois que a defesa e a acusação fizerem as alegações finais, o que demora mais de 60 dias. Daqui a pouco o Emoã tem estoque crítico de sangue para esse fim de ano e ainda a polícia fala sobre o caso da mãe que simulou o sequestro do próprio filho e acabou presa. Voltamos já.